O Digno Que reina sobre o céu, a Ti doa glória Cordeiro justo e fiel, para sempre exaltarei Sentado no trono, vestido de glória Ao Deus, sempre vou por nós a cruz, seja louvor Aquele que primeiro nos amou Governará para sempre, pois tudo Ele criou Te dou a glória A força e o domínio vem de Ti, Senhor És muito mais do que eu possa imaginar Beleza comparada a Ti, igual não há Seja a glória Aquele que é o autor da nossa fé Diante do autor te adoro, Deus Amado da minha alma, o Santo Deus Amado da minha alma, o Santo Deus Governará para sempre, pois tudo Ele criou Te dou a glória A força e o domínio vem de Ti, Senhor Amado da minha alma, o Santo Deus És muito mais do que eu possa imaginar Beleza comparada a Ti, igual não há Seja a glória Aquele que é o autor da nossa fé Aquele que é o autor da nossa fé O digno de receber O digno de receber Todo louvor Te amo Ó Santo Para sempre Para sempre Para sempre, Deus Eu Te louvarei Bendito O digno De receber Tô tudo, te amo, oh santo Pra sempre eu te louvarei Pra sempre eu te louvarei Pra sempre eu te louvo